E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui com esta câmera e essa câmera pra trazer uma notícia pra vocês como vocês podem ver no título esse canal não vai mais existir porque é o seguinte eu decidi encerrar ele de uma certa maneira porque eu vi que durante esse tempo que eu fiquei testando continuar, voltar a postar nele na verdade eu não tive muita gente aderindo isso e aí eu decidi criar um novo canal com as pessoas que querem me seguir conquistar um novo público já fiz isso outras vezes, eu sei que é errado mas como isso aqui não é uma fonte de renda pra mim é apenas, sei lá, uma diversão é um bagulho que eu sempre gostei eu sempre vou gostar de fazer vídeo eu sempre vou curtir fazer live e eu vou fazer isso mais por hobby do que realmente por um bagulho pra me render dinheiro e etc e tal então eu acabei decidindo tomar essa então eu tomei na realidade essa decisão de recomeçar então vai estar aí na descrição o canal que vai ser um canal de corte de live então todos os vídeos que estavam saindo aqui vão sair lá de novo e aí a gente continua com a sequência então Resident Evil eu não lembro até quando saiu aqui mas a gente vai repostar tudo lá e depois a gente continua o que a gente já terminou porque a gente já zerou ele em live é a mesma coisa pros outros jogos Guardiões da Galáxia e caralho, não consigo falar o nome desse jogo ah caramba, esse jogo aí que eu to jogando com a Cíntia também e enfim, é mais ou menos isso esse canal aqui vai ficar dedicado somente pra live então ele não vai ficar parado eu vou fazer live nesse canal e também na Twitch então se você gosta de acompanhar live no YouTube cara, a gente vai fazer a live aqui vai continuar postando vai continuar deixando aqui no canal na realidade, não vou deletar as lives e aí vai ficar um canal exclusivamente de live aqui e na Twitch e esse outro canal vai ser o canal que eu vou retirar alguns cores então, partida de Valorante partida de Rainbow Six Rocket League outros jogos que eu já joguei que eu vou jogar e enfim basicamente isso não é uma decisão fácil pra quem me acompanha um tempo a mais sabe que eu já abandonei um canal de 50 mil inscritos mais ou menos era uma época do começo do Clash of Clans aquele canal eu meio que abandonei porque a galera eu queria jogar outras coisas a galera não me apoiou e nesse daqui não é por causa disso é porque realmente foi um erro meu de ter largado o canal eu sei que eu entendo muito sobre isso mas enfim foi uma decisão minha uma coisa que custou o canal e enfim não tenho vergonha de admitir que foi um erro que se eu pudesse eu mudaria algumas coisas mas enfim o que aconteceu aconteceu então se você quiser me acompanhar no canal novo vai estar aí na descrição a gente já está postando as coisas lá vocês vão ser sempre muito bem-vindos quem gosta de mim quem gosta de me acompanhar e basicamente é isso rapaziada espero que vocês me apoiem lembrando ah na verdade eu criei dois canais tá galera um canal que é votado pra jogos NFT que também é um bagulho que eu estou jogando bastante que eu estou gostando bastante e outro canal de corte de live então os canais vão estar aí embaixo quem quiser acompanhar quem não quiser seguir o canal mas quiser continuar vendo as lives vão estar todas aqui no YouTube e na Twitch então é isso tamo junto e é isso rapaziada tamo junto uma nova fase vamos ver o que vai dar mais um canal aí pra pra chegar rumo aos 400 mil canais que eu tenho já é isso tamo junto segue lá tá tudo aí na descrição é nóis